Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Fui treinar às sete e meia da manhã, já são nove E eu suei pra caramba hoje, tô aqui detonado, o cabelo vai dar só o mingau E aí gente, eu vou gravar um se arrumar comigo pra vocês hoje pra viajar Hoje às onze e meia da manhã eu vou viajar pra Cateuz novamente Então eu vou gravar pra vocês se arrumar comigo Vai ser cinco horas de viagem de longe pra caramba Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, já deixa muito like Seja inscrito no canal se você ainda não for, bora pro vídeo Vou iniciar o vídeo, gente, já mostrando pra vocês Essa máscara da Scala, da óleo de coco, ela é de óleo de coco E ela é maravilhosa, eu vou usar ela como pré-poo E o bom é que elas são bem líquidas e deixam o cabelo bem sapadinho, sabe gente? É muito bom Meu cabelo, gente, tá bem marcadinho porque tava com a xuxinha E aí eu vou deixar ele bem sapadinho Bastante ensopado, todo comprimento é as pontas também Eu vou fazendo isso aqui, gente, já aproveitando pra dar aquela esquentada no produto Pra ele agir na fibra do cabelo Agora, gente, eu vou entrar no banho E eu vou levar essa linha aqui Que eu venho mostrando bastante pra vocês nos últimos vídeos Vou levar ela pra lavar o cabelo Vou lavar com shampoo e só condicionar E eu tô usando bastante, gente, essa linha esses últimos dias Justamente pra ir vendo qual vai ser A reação do meu cabelo com esse produto Se eu vou me dar com ele ou não Pra trazer resenho aqui pra vocês Mas até então não vou falar nada, tá gente? Eu já lavei os cabelos com ele uma de duas vezes Tô esperando lavar mais ainda Pra ver qual vai ser o resultado mesmo Que vai trazer pro meu cabelo É de hidratação, a linha Então eu vou entrar no banho e volto daqui a pouco Pronto, meus amores Banho tomado E agora, gente, eu vou só pegar esse sprayzinho aqui, ó Da Forever Liz E vou aplicar no meu cabelo Enquanto eu faço a maquiagem Ele vai demorando um pouquinho aqui no cabelo Que eu vou secar depois O bom que ele vai secando, gente Já vai ficando lisinho Sem falar no cheiro que esse produto aqui Deixa no cabelo É muito bom Dou aqui uma sacudida pra ver se sai mais água Eu não gosto de secar cabelo quando ele tá muito encharcado Não gosto Eu acho que eu vou passar só corretivo, gente Eu vou passar base, não Vai ser só corretivo mesmo Só pra cobrir aqui mais ou menos A cara de sofrimento Eu tô penando, minha gente, esses dias, viu Minha rotina tá meio bagunçada Bagunçada não, tá tão organizada Que eu tô conseguindo fazer muita coisa Mas eu tô ficando bem agoniada E hoje eu vou viajar e eu tenho que me arrumar e gravar ao mesmo tempo Isso faz com que eu demore mais E aí eu fico doidinha E eu vou me arrumar primeiro Gravar pra vocês Depois é que eu vou almoçar, gente Aí lá se vai, eu lavar os dentes Maquiada Mas eu vou fazer isso Porque eu quero terminar logo de gravar Pra não ficar tranquila Que deu tempo Vou aplicar o pó banana agora Tô pensando seriamente Nem secar os cabelos Quando eu passo esse spray Meu cabelo seca por conta própria Nossa, tem um cachorro aqui na rua de casa Que ele tá fazendo todo barulho É o dia todo dilatinho Aí, gente Quando o cabelo vai secando com esse spray Ele seca bem lisinho E eu tô pensando seriamente não secar Porque além de tá fazendo um caosão Eu vou demorar muito Pra secar o cabelo ainda Do jeito que tá aqui pingando água Só que eu gosto de sair arrumadinha, né, gente? Já com o cabelo seco Vou ver, daqui pro final do vídeo eu resolvo Mas eu tô preguiça E o tempo também tá corrido Agora, gente Como fiquei bem branquinha Por conta do corretivo e do pó Eu vou fazendo o contorno Eu vou tirando o excesso do pó solto E fazendo o contorno ao mesmo tempo Com esse meu contorno da 727 Gente, um contorno É tudo de bom Muito bom mesmo E aí eu vou passar aqui O cabo do pincel Gente do céu Porque quando a gente tá vexada Tudo acontece, hein Eu fico encabulada, meu povo Com isso, sinceramente Vou passar esse blush aqui Da boca rosa Que ele é mais pra um tom de laranjinha Vou fazer a sobrancelha agora E eu esses dias tava tão louca Na correria Que nem deu pra mim no salão Fazer a sobrancelha, gente Tá gigantérrima Vou usar essa aqui da Vult Porque ela é muito boa, gente Ela não é tão pigmentada Aí acaba que fica mais natural A sobrancelha Mas aí se você quiser Que ela fique mais pigmentada Passa só uma babinha Ou uma aguinha Eu vou só dando continuidade Aqui o desenho da sobrancelha mesmo Eu vou passar essa máscara de cílios Da Avon, da cor Lutrend Só um pouquinho Não vou passar batom, não, gente Porque eu vou colocar máscara, né Infelizmente Mas é É importante, né, gente Usando a máscara A gente não gosta Mas É importante Vou passar bem pouquinho Não vou caprichar muito, não É mais pra tirar o excesso de pó Que ficou nos meus cílios E pronto Então essa foi a make, minha gente Pra viajar Uma coisa bem simples Bem básica, né Minha pessoa louca Não vou passar batom Então agora Eu vou me vestir logo Depois eu decido, gente Se eu seco esse cabelo, não Tô preguiça De verdade A roupa que eu vou, gente Eu meio que já decidi ontem Que eu tava Querendo ir com essa blusinha aqui Que ela é linda, gente Um amor De babadinho, ó Fecha com zíper aqui atrás Nesse tom de verde E eu nunca fiz essa combinação Dessa blusa Com essa calça Ela deixa a gente Bem acinturadinha Quando eu colocar no corpo Vocês vão entender melhor E aí, gente Essa aqui era a calça Que eu tinha Inclusive Eu já mostrei aqui no canal Pra vocês Essa calça Ela é maravilhosa E é um estilo de roupa Que eu gosto pra viajar assim Que às vezes O jeans ele machuca Incomoda um pouco, né, gente Apesar de você Ter algumas calças jeans Que é super confortável Mas ainda assim Não é a mesma coisa Do que você usar Esse tecido aqui, ó Que é muito bom E essa calça aqui Ela era flare Tipo flare E eu fui na costureira E pedi pra ela fechar, gente E deixar ela assim, ó Normalzinha E aí ela fez Eu peguei ontem Ela é muito bonita Essa calça Ela veste tão bem Vocês não tem noção Parece uma leg Mas ela não marca como uma leg Ela fica bem vestida Bem bonita Ela é bem cintura alta Fecha com zíper Na época que eu comprei essa calça Eu fiz quase 300 reais Eu acho que foi 280 Ela é um pouco cara Mas ela é muito bonita Eu tenho uma preta também Só que a preta continua flare Eu vou mexer Não, não Mexer só nessa aqui mesmo E aí, gente De sandália Eu já deixei até aqui Separada Eu vou com essa Porque é uma sandália Que combina com tudo, gente E eu durante o dia Tô nem aí E eu vou levar ela Porque eu tenho vários loucos Que eu tô levando aqui na mala Que combina com ela Porque ela combina com tudo, né Na verdade Então eu vou usar A calça rosa Com a blusinha verde E o salto preto Aqui tá As bijuterias Que eu vou usar Tô decidindo Entre esse colar Ou esse aqui De coraçãozinho E tem a pulseira Que eu não sei onde tá Tinha colocado aqui Agora não tá aqui Vou colocar essas argolas E daqui a pouco Eu mostro pra vocês tudo, tá? Tudo, tudo, tudo Minhas malas já estão todas prontas Graças a Deus Arrumei tudo ontem Ai sim, gente Agora o pós-banho, né? E o pós-banho, gente Eu vou tirar daqui Que eu já tinha botado Tudo aqui dentro Eu vou usar esse creme Hidratante Acetinado Ui Ai, nossa senhora Se derrubar esse daqui Tô lascado Esse creme aqui De Vizê E o meu perfume, gente Tá por aqui também Vale, vale Eu deixei meu perfume Lá no fundão Foi Esse é um creme Esse aqui Que eu vou usar Maravilhoso Urban Balets E o antitranspirante Depois eu vou ter que Ajeitar esse aqui de novo Já tá tudo balançado O antitranspirante Vai ser o da Lily mesmo Maravilhoso, gente Eu adoro ele Tô amando agora, né? Porque eu comecei a usar agora Eu acho que só, gente De pós-banho Só isso mesmo Esse hidratante aqui Eu não fico sem, gente Não fico mais sem ele É muito bom O cheiro que ele deixa na pele É impecável Impecável A textura e o cheiro Que ele deixa na pele Então, gente Não teve jeito, né? Sequei o cabelo Tive que secar Pra ficar arrumadinha E agora que eu sequei Eu vou aplicar Esse olhinho aqui Da Cavalo Forte Coloco só um pumpzinho Porque o pump dele Veio bastante produto já Vou esquentar Vou passar, gente Eu sempre vou Fazendo isso aqui Nas pontinhas Pra ela ficar Pra dentro O brilho que fica Olha o brilho que fica E coloquei o corlazinho De coração Essa pulseira de strass E as argolas O anel Os anéis Eu sempre uso esses Eu nunca tiro E agora Deixa eu mostrar Pra vocês o look Como ficou lindo, gente A combinação Dessa blusinha Ó, gente A blusa Ela não tem bojo Essa forradinha De alça Eu acho lindo Que ela deixa Bem acinturada Ó, gente Como fica lindo Ela deixa a gente Bem acinturada Por conta desse Babadinho aqui também Essa manchinha Bem aqui na calça Foi o hidratante Que eu passei Pegou aqui um pouquinho Mas depois vai secar E eu gosto do tecido Essa blusa Que não precisa Engomar, gente Ele é só colocar No cabide Que ela fica intacta E olha a calça, gente Que linda Essa calça É muito perfeita Eu amo ela E ficou muito bonito, gente Olha O que vocês acharam Da combinação E encerro o vídeo, gente Mostrando pra vocês O look completo Coloquei o salto preto Que é muito confortável E a calça, gente Extremamente levinha Muito confortável Pra viajar É ótimo E ela é muito coladinha Mas vocês podem perceber Que ela não marca na frente Ela tem um caimento Muito bonito E aí mostrei um pedacinho Pra vocês Do caminho Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem muito like E agora eu vou aproveitar Minha viagem Beijo, beijo, beijo Tchau